Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento SEI. Neste vídeo, vamos falar sobre como você pode salvar documentos modelos que no SEI chamamos de favoritos, para utilizar em diferentes processos sempre que isso for necessário. Ele é diferente do texto padrão por alguns motivos, porque ele é um modelo de documento completo e não apenas um recorte de texto que você pode aproveitar em diferentes tipos de documentos. Os documentos modelo são documentos oficiais que foram assinados e enviados e você adicionou na sua base de favoritos no SEI para reutilizar quando necessário. Por isso, tome cuidado para não esquecer de editar todas as informações que pertenciam ao outro processo, como data, valores e links. Ainda, diferente do texto padrão, você pode favoritar um documento público produzido por outro setor e que você considera ser útil no seu dia a dia. Sem dúvida, essa funcionalidade traz muita agilidade para o trabalho. Vamos observar como isso funciona na prática? A partir da tela inicial do SEI, o primeiro passo é selecionar o processo dentro do qual está o documento que você deseja salvar como favorito, para utilizar em outro momento. Na árvore do processo, você deve clicar no documento que você deseja favoritar. Em seguida, clique no ícone Adicionar aos favoritos. Será aberta a tela Novo Favorito. Nela, você deve preencher dois campos. O primeiro é o grupo. Por meio da caixa de seleção, você deverá selecionar em qual grupo aquele documento se enquadra. Vamos considerar que talvez você esteja fazendo isso pela primeira vez no seu setor e, por isso, você não tenha grupos disponíveis. Ou os grupos disponíveis não contemplam o modelo que você quer salvar. Neste caso, você deve clicar em Novo Grupo Favorito, atribuir o nome ao grupo que você deseja criar e clicar em Salvar. No nosso caso, o grupo no qual o nosso documento se encaixa é o de Solicitações de Rotina. O segundo campo a ser preenchido é o da Descrição, no qual você deve inserir informações que tratam daquele documento específico que está sendo salvo. No nosso caso, é uma Solicitação de Ajuste de Ponto. Feito isso, basta clicar em Salvar. Não esqueça de clicar na caixa de seleção e depois clicar em Adicionar. E pronto! O sistema retornará para a janela Novo Favorito. Mas não se preocupe, o modelo já está salvo em seus favoritos. Quer ver? Vamos voltar à tela inicial de Controle de Processos. No menu principal, você encontra a opção Favoritos. Clicando nessa opção, será aberta uma janela com todos os modelos favoritos, salvos por você ou por outros usuários da sua unidade. Você pode ter uma visão geral ou uma visão por grupos específicos. Por meio dessa tela, você pode gerenciar os modelos utilizando as opções de Alterar Favorito. Neste caso, você só poderá alterar o grupo ou a descrição do modelo que você favoritou e não o documento em si, porque ele foi favoritado a partir de um documento pré-existente. E a outra opção é a de Excluir Favorito. Ou você pode entrar em Grupos e gerenciar da mesma forma os seus grupos de favoritos criados. Ok, mas como utilizar esses modelos favoritos em processos que estão em tramitação? No momento em que você for criar um novo documento, após selecionar o tipo de documento que você deseja gerar, você deverá selecionar no campo Texto Inicial a opção Documento Modelo. Assim que você fizer isso, será aberta uma caixa para que você digite o número referente ao modelo que você quer utilizar, caso você saiba. Ou, caso você não se lembre do número, também há a possibilidade de clicar no botão Selecionar nos Favoritos, que abrirá a tela com todos os favoritos salvos em sua unidade. Veja como é importante colocar na descrição informações que facilitem a identificação do modelo. Usando o campo Palavras-chave para pesquisa, digite o assunto relacionado ao documento e clique em Pesquisar. Assim, você consegue buscar os favoritos que você tenha salvo anteriormente. Observe como é simples. Caso pela descrição você não consiga reconhecer o modelo que você quer utilizar, você pode clicar no número do documento e visualizar seu conteúdo. Localizado o modelo que você deseja, basta selecionar a caixa à esquerda do documento e, em seguida, no ícone Transportar. O campo de digitação será preenchido com o número do modelo que você escolheu. Você deve preencher os demais campos do documento, conforme abordado no vídeo que trata sobre a elaboração de documentos no SEI. E na hora em que você clicar em Salvar e for aberta a janela para edição do seu documento, observe. O documento virá prontinho, conforme o modelo escolhido. Basta editar as partes necessárias ou completar com algo que seja importante. E pronto! Aposto que essa funcionalidade tem bastante utilidade no seu cotidiano de trabalho. Esperamos que você tenha gostado. Até o próximo Momento SEI! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho